Um ferreiro faz um pacto com um demônio e depois o captura culpando ele por tudo que deu errado em sua vida, o que você acha que vai acontecer depois disso? Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos ver a história de Rementari, o ferreiro e o diabo. Começamos com um homem nos perguntando se conhecíamos o inferno, um lugar onde os demônios castigavam almas humanas e toda a esperança é deixada na entrada e tais demônios realizavam pactos com humanos em trocas de suas almas, mas havia um homem conhecido por superar esse pacto de maldade, um homem tão cruel que era temido até pelo próprio diabo, esse homem era um ferreiro. Vamos a 1835 para uma guerra no País Basco, soldados e inimigos aprendem uma caravana, ao chacar o veículo encontram um baú cheio de ouro, os militares comemoram pois aquele ouro era um investimento feito para o exército invadir seu território. Eles vão até a família que dirigia a carroça, onde um padre reza pelas vidas deles, porém o líder diz que não tinha um tempo e começa a direcionar seu pelotão para fuzilar aquelas pessoas, o capitão ordena que abram fogo finalizando a família, em seguida eles viram as costas e um dos soldados percebe que um homem não havia caído, indo checar se de fato estava morto, mas quando se aproxima o sujeito segura sua arma e o finaliza, os outros soldados se assustam disparando contra o sujeito, mas os tiros parecem não fazer efeito, sendo finalizados um a um pelo cara. O padre vê por entre a neblina um demônio, só que assim que ela se dispersa, a criatura se mostra ser um homem que empala o padre com a baioneta, indo para cima do líder que atira no sujeito, mas não surte nenhum efeito, o cara arremessa a baioneta nas costas do militar que cai o chamando de demônio antes de ser finalizado com uma martelada na cabeça. Oito anos se passam, vamos para Alfredo Ortiz chegando em um pequeno vilarejo, o senhor vai até uma estalagem onde se encontra com Santi, o dono do estabelecimento, ele pede um quarto para ficar alguns dias, o estaleiro pergunta pelo motivo de estar na cidade, Alfredo revela um detetive que estava a trabalho para investigar um homem chamado Francisco, Santi diz que conhecia o sujeito, mas não devia ter nada naquela ferraria, pois estava em ruínas, sendo evitada pelos próprios moradores, os homens que estavam no local perguntam se o sujeito estava sozinho, o mesmo revela que não, pois a polícia chegaria em alguns dias, mas ele foi na frente para verificar algumas coisas, o estaleiro chama seu filho Benedito pedindo que leve o visitante para seu quarto, em seguida Santi diz como chegar na ferraria, mas pede que tome cuidado, pois lá morava o diabo, mais tarde o agente segue pela floresta para procurar seu suspeito, mas tem seu caminho impedido por uma muralha cheia de espinhos e crucifixos com uma placa ordenando que vai embora, dentro da ferraria vemos Francisco, Santi forjando uma ferramenta, entretanto seu martelo quebra, então ele o joga longe e usa sua própria mão para bater no ferro quente, vamos para a igreja onde o padre Mateo diz que tem um visitante do governo na cidade, porém o investigador não quis assistir a missa, enquanto Benedito começa a abrir uma carta pertencente a Alfredo, seu pai Santi toma o papel e assim que lê fica estarrecido, nesse momento Blanca chega no local perguntando por Ushuei, Benedito diz que não sabia onde ela estava, a conversa é interrompida pelo padre dizendo que faria uma eucaristia, mas Mateo fica irritado pois não encontrava vinho em nenhum lugar, passamos para a floresta onde Ushuei estava fazendo um piquenique com sua boneca Mathilde, a garota briga com a boneca como se fosse Blanca, dizendo para ela que se sua mãe estivesse viva lhe daria uma surra, então se desculpa com Mathilde lhe dando um lenço, lhe dizendo que era de sua falecida mãe, em seguida a garotinha tira o vinho da eucaristia fingindo ser o padre dizendo que agora beberia o sangue de Deus, ela dá o vinho a boneca e bebe em seguida, mas cospe falando que era horrível, então uma cobra aparece próximo a menina, mas a mesma não se assusta, dizendo que a serpente recebeu seu convite para o piquenique, mas Benedito aparece jogando uma pedra na cobra achando que o animal iria morder Ushuei, a mesma se irrita e começa a xingá-lo, o garoto então diz que ela não poderia fugir da missa ou iria para o inferno junto a sua mãe e a mulher enforcada, os dois então começam a brigar, mas com um chute a menina consegue escapar e foge em direção à floresta chegando ao portão do ferreiro, lá Benedito pega Mathilde zombando da menina que lhe dá um soco, irritado o garoto arranca a cabeça da boneca jogando-a do outro lado do muro, os meninos vão embora se deparando com o louco no caminho, o homem procurava por algo no chão, Benedito fala que tentaria ele acertar com pedras, pois não se assustava com um velho, o garoto arremessa uma pedra acertando a cabeça de Paty e correndo em seguida, irritado o homem lança novamente a pedra derrubando o garoto no chão, assim que se levanta Benedito é agarrado pelo sujeito, fugindo apenas porque suas roupas rasgaram o soltando das garras do louco, os dois amigos voltam até a igreja onde Blanca pergunta porque estava sangrando, Benedito diz que foi brincar perto da ferraria e acabou caindo de cara no chão, em seguida o chuei entra, a mulher pergunta o porquê dela estar suja de vinho, Dom Mateus se irrita dizendo que a garota vai para o inferno, mas a mesma fala que não iria pois esse lugar não existe e foge do local, indo para a estalagem vemos Santi conversando com alguns amigos sobre a carta do investigador que dizia sobre um baú cheio de ouro que foi roubado do governo, Alfredo aparece nesse instante os deixando constrangidos, Santi conta que seu filho havia pegado de sua bolsa, mas estava extremamente envergonhado com as atitudes dele, para se redimir iria ele deixar ficar de graça na estalagem, o detetive então conta que deveria reportar isso às autoridades, entretanto precisava de ajuda para invadir a ferraria que até então era o maior suspeito e deixaria passar o ocorrido se o ajudassem, Miguel fala que iriam ajudar mas deveriam ficar longe daquele local pois desde que a esposa do ferreiro se enforcou ele ficou louco, contando que a noite dava para ouvi-lo martelando sua bigorna, além de gritos que alguns acham ser o diabo querendo levar a alma do louco, mais tarde três homens vão ao local junto com o investigador, um deles quebra o cadeado do portão, Miguel bate na porta ordenando que o homem saia, Patty ordena para ir embora só que Miguel insiste dizendo que entrariam à força se ele não abrisse a porta, Patty abre a porta com uma máscara e escudo derrubando Miguel no chão, um deles tenta o acertar com uma machadinha porém o ferreiro se defende fazendo ele cair, Lucas senta mais uma investida mas acaba pisando em uma armadilha de urso e os outros dois fogem, Patty tenta desprender o cara da armadilha, mas ele corre desesperado e cai de cabeça em outra sendo finalizado instantaneamente, o ferreiro arrasta o corpo até a ferraria enquanto grita desesperado. Voltamos ao Shuei que estava ajudando Blanca na cozinha, quando põe lenha na fogueira ela fica encarando o fogo enquanto toca em uma cicatriz em seu rosto, o transe é cortado pelo padre se desculpando por ser muito rígido, mas fala que seu dever era mantê-la no bom caminho. O Shuei questiona se quem se enforcava ia para o inferno, o velho explica que sim, pois era um pecado sem perdão. A garota sai da cozinha chorando e se senta do lado de fora com sua boneca, decidida a consertar sua cabeça ela vai escondida na ferraria onde se assusta com um ferreiro saindo para descartar o corpo de Lucas, então a garotinha se esconde em um túnel que leva até dentro da casa de Patty, no local o Shuei escuta um choro, ela o segue até uma janela onde avista um garotinho preso em uma jaula, o menino pede ajuda pois o ferreiro lhe torturava, Patty volta e a garota se esconde, o ferreiro vai até sua forja onde começa a beber sem parar, enquanto olha para uma tira de corda amarrada em uma pilastra do seu teto, mais tarde o homem capota de bêbado e o Shuei vai até ele para roubar suas chaves, assim que pega as chaves ela liberta o garotinho, o menino agradece e pega um tridente para usar como arma, em seguida sobe na bancada de Patty, tomando a forma de um grande demônio vermelho, antes que dê um golpe o ferreiro mostra já estar acordado e se defende, porém o demônio some, aparecendo em suas costas e o enforcando, em seguida a criatura força sua cabeça contra a fornalha, mas Patty pega uma barra de ferro quente e enfia no olho da criatura que recua gritando de dor, a fera então agarra o Shuei dizendo que a levaria como petisco, o demônio tenta fugir só que cai em uma armadilha de urso, o velho então lhe enforca, após ocautear a criatura o homem socorre o Shuei a levando para sua casa, ao longe vemos Benedito pegando a boneca da garota, tendo visto toda a situação o garoto vai até a estalagem de seu pai, onde Miguel estava contando o que tinha acontecido, Benedito entrega a boneca para o seu pai contando que o ferreiro havia pegado o Shuei e junta o diabo, irritado Alfredo diz que tinham que ajudar a garotinha e com sua autoridade os libera para que acabem com Francisco, pois ele era um perigo para a vila, todos então se armam partindo em direção a ferraria, na ferraria o Shuei acorda com os gritos do demônio e quando tenta levantar da cama percebe que estava com a perna ferida, olhando pela janela vê o ferreiro torturando o demônio que fala que um dia o inferno irá o procurar e então poderá jogar a alma de Pathy no buraco mais profundo e horrível do inferno, Pathy o assusta com uma cruz, a criatura então fala que independente do que fizer o tempo irá passar, mas nada o aconteceria, já o homem iria morrer e teria que honrar o pacto que fez independente de sua resistência, já que o inferno nunca deixava uma ponta solta, o ferreiro fala que não havia nenhum pacto, mas o demônio rebate falando que o que foi lhe pedido foi lhe dado, tendo o ajudado a voltar em segurança para sua casa e esposa, porém não foi sua culpa que a mulher se apaixonou por outra pessoa, o ferreiro então lhe golpeia novamente, vendo isso a garotinha tenta escapar bancando, mas assim que tenta abrir as portas Pathy entra no quarto lhe perguntando se estava ali a mulher pela boneca e entrega a cabeça para ela, em seguida pede que a menina se sente e usando o lenço de sua mãe faz um curativo em sua perna, em seguida leva ela para ver o demônio Sartael, contando que ele não conseguia escapar pois não podia voltar de mãos vazias, a criatura ofende Pathy que pega um ferro quente para ferir a fera, mas hesita por conta da presença da garota, Sartael então zomba de Ushue que pega o ferro e começa a espetar o demônio, o ferreiro o assusta com uma cruz enquanto a menina o espeta, os dois então começam a rir sadicamente, em seguida o homem pega alguns grãos de bico e joga no chão dizendo a garota que os demônios eram obrigados a contar a cada um deles, depois dá a menina um sino abençoado que quando ela toca causa grande dor a criatura que começa a choramingar, nesse momento Pathy diz que a mesma deveria ir embora pois a vila viria procurá-la, mas o ferreiro diz que lhe ajudaria a chegar em casa, assim que Pathy sai para se arrumar o Shuei pergunta se o demônio conhecia a sua mãe Maitê, a fera pergunta porque ela achava que sua mãe estava no inferno e a menina conta que ela tinha tirado a própria vida após seu nascimento, o que faz o monstro rir dizendo que ela deve estar lá queimando, o Shuei pergunta se tinha uma forma de tirá-la de lá, mas Sartael zomba de seu desejo pois tirar alguém do inferno seria impossível, o ferreiro então lhe dá um golpe o deixando inconsciente e pedindo para o Shuei não confiar nele pois o demônio sempre mentia, assim que saem do local dom de frente com os cidadãos da vila furiosos, Mateo pede que libere a criança e o mesmo o faz, Alfredo ordena que o prendam e todos vão para cima do ferreiro que tenta resistir porém é amarrado pelos cidadãos, o investigador então pede para todos irem embora pois iria revistar a casa de Francisco, entretanto Santi se recusa dizendo que aquela era a cidade deles portanto iriam entrar também, Alfredo então cochicha algo para Miguel e os dois se juntam a um restante, Santi questiona a Mateo se o que o Shuei era filha de Maitê com Patti, mas o padre conta que não, pois depois de dois anos de guerra, Patti desertou para estar junto a sua esposa, entretanto quando chegou em casa se deparou com uma criança que não era dele, já Maitê achou que Patti havia morrido na guerra e encontrou consolo em outro homem que a engravidou de Ushuei, tomada pela ira o ferreiro tentou jogar a menina no fogo, entretanto foi impedido pelo pai da garota, furioso Patti bateu no pai de Ushuei até a morte com um martelo, após isso Maitê se enforcou de desgosto e Patti foi até Dom Mateo entregar a criança e um sino que havia impedido há muito tempo, após isso desapareceu por meses e nunca mais falou com ninguém. Entrando na ferraria, Santi se depara com Sartael ainda inconsciente, o homem se assusta e seu grito chama a atenção dos demais, ao vê-lo Mateo agradece a Deus dizendo que o levaria para o Vaticano como prova viva da fé, o demônio então fala que se o tirar da cela ele transformaria em papa, mas Alfredo pede que o esqueçam e saiam do local, pois tinham que interrogar o prisioneiro, o padre se recusa então Miguel lhe dá um golpe na barriga e aponta a arma para Santi, o obrigando a entregar as chaves da ferraria. Assim que são expulsos do local, os dois contam aos outros o que viram, dizendo que tinham que arrumar uma forma de entrar, pois se soltasse o demônio seria o fim. No local, os homens amarram Patti e começam a bater nele o interrogando sobre o ouro, vemos Ushuei se aproximando escondida, tendo entrado pelo túnel de antes. Alfredo se distancia de seus capangas, indo até a cela de Sartael, o chamando de fracasso, revelando ser na verdade Alastor, um demônio poderoso. A criatura fica feliz, dizendo que finalmente o haviam encontrado, mas Alastor revela que veio pela alma do ferreiro, mas conta que Sartael havia sido rebaixado à casta mais baixa do inferno, pois recolher almas não era o seu forte, já que tinha se revelado aos humanos e interferido na vida de um deles diretamente. Ao saber disso, Sartael fica desesperado. Em seguida, Alastor se dirige para Miguel, ordenando que enforquem o velho, pois ele era o culpado. Hesitantes, os homens começam a enforcá-lo. Neste momento, os aldeões arremessam suas lamparinas na ferraria, incendiando o local e assustando Ushuei. Com um susto, Sartael percebe a presença da menina e lhe oferece um acordo. Se a ajudasse a salvar o ferreiro, ela teria que tirá-lo da cela. A garota concorda, então o demônio diz que ela deveria tocar o sino abençoado. E assim que faz, Alastor revela sua verdadeira forma. Com isso, Miguel larga a corda de Patti, o derrubando no chão. Em seguida, atira no demônio que cai inconsciente. A menina então liberta o ferreiro e depois liberta Sartael. Nesse momento, o pessoal da vila arrebenta as portas, entrando no local. O padre vai direto até o demônio e vê a garota abrindo a cela, o que lhe deixa enfurecido. Sartael foge dizendo que nunca mais voltará para o inferno, porém acaba caindo na armadilha de urso, sendo surrado pelos aldeões. Ushuei abraça o padre aliviada, mas o velho a empurra lhe dando um tapa e dizendo que a ela mesma deveria queimar no inferno junto a sua mãe. Ao ouvir isso, a garota vai até Alastor que estava se levantando e faz um pacto com o demônio para que possa ver sua mãe. A criatura aceita, tomando sua forma demoníaca. Ele ceifa a garota com o tridente, levando-a para o inferno. Patti então fica em prantos frente ao corpo de Ushuei. Desesperado, o senhor vai até Sartael, pedindo que leve sua alma para o inferno, pois Alastor havia pego a alma de Ushuei. Sartael se nega, porém o ferreiro insiste, dizendo que se não fosse pela garota ele ainda estaria em uma gaiola. O mesmo então aceita, mas diz que seu sininho abençoado não funcionaria lá, e o homem pede ao padre o sino da igreja. Assim que o sino chega, todos ficam surpresos, pois o ouro roubado do exército estava o tempo todo embaixo de seus narizes, tendo sido usado para fabricar o sino. Em seguida, Patti se prepara com seus itens e o sino, pedindo a Sartael que safe sua alma. A criatura diz que seria o seu maior prazer, e crava seu tridente nele. Assim que abre os olhos, ele se vê em meio a uma fila de pessoas, com diversos demônios ao seu redor empurrando essas pessoas como gado. Ao longe, avista a garotinha e corre até ela. Alguns demônios tentam o impedir, mas param ao escutar os passos de Alastor se aproximando. Ao ver o ferreiro, Alastor ordena que entre nos portões. O velho pega o pote com os grãos de bico e joga no chão, mas ele não se quebra. Ushuei então abre o jarro, ordenando que Alastor conte os grãos. O demônio se ajoelha e começa a contar. Com essa brecha, Patti abraça a menina, se despedindo, pois iria ficar para encontrar Maite. O homem então pede a Sartael que a leve de volta, e então pega o sino e o martelo. Quando o demônio parte com a garotinha, o mesmo bate contra o sino, derrotando Alastor. Em seguida, ele mesmo abre os portões do inferno, entrando lá com o sino. Sendo esse o fim do homem tão cruel que era temido pelo próprio diabo, um mero ferreiro. Voltando ao mundo humano, vemos Ushuei acordando. Blanca chora de alegria, e todos agradecem a volta da garota, que sorri com as felicitações. Sartael fala que a menina dela foi expulsa do inferno, pois era uma santa, e se a mandassem para lá novamente, iria comer seus polegares enquanto dormiam. Em seguida, o demônio foge para a floresta, onde toma a forma de um jovem. Um bom homem o socorre, lhe dando carona em sua carroça. Ele diz que o levaria até a próxima cidade, lhe perguntando o que havia acontecido para o rapaz estar despido e correndo na floresta. O demônio então diz que se contasse e não acreditaria. Fala galera! Se vocês pudessem alcançar seu maior desejo através de um pacto com o demônio, vocês fariam ou não? E se sim, o que vocês pediriam? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.